Oi pessoal, aqui é o seu Elias e eu estou aqui hoje para falar do redutor de volume da Babum, a selagem térmica. Nós vamos fazer essa selagem em um cabelo que não é tão grosso, não é tão crespo, não é tão anelado. Ele é só para soltar um pouco mais esse cacho e dar um efeito mais liso, porém um liso mais natural. Vale lembrar que é um produto que não tem formol, isso é muito legal. O formol, para quem não sabe, é crime hediondo, então se você tem uma barbearia e preza pela qualidade, preza pela excelência, não use formol. Esse produto é composto por um blend de aminoácidos, que traz esse alisamento um pouco mais natural. Então ele dura um pouco menos do que talvez uma progressiva com formol, porém é seguro de trabalhar, você não precisa de luvas, você não precisa de máscara para usar dentro da barbearia, acaba não incomodando o cliente que está do lado. Então é um produto que a gente já usa dentro da barbearia seu Elias há mais de dois anos e nunca tivemos problema nenhum. Então acompanha aí a aplicação que é muito tranquila, é muito fácil e qualquer profissional aí que quiser consegue fazer. Beleza? Vamos lá! Primeiro passo, gente, é lavar muito bem esse cabelo duas vezes com shampoo anti-resíduo. Vai esfregar esse cabelo todo, né, tirando todo o excesso de produto, né, e logo após a lavagem nós vamos passar o produto e esperar por alguns minutos. Então depois do cabelo lavado nós vamos secar bem o fio, secar a raiz, secar as pontas, deixar o cabelo 100% seco, tá? Não precisa de escova nesse momento. Pessoal, um cabelo igual esse que nós vamos fazer agora, a quantidade é pouca, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, em torno de uma quantidade assim, mais ou menos, ok? Não é muito produto, tá? Bom, essa quantidade de produto que eu mostrei pra vocês, nós vamos passar por toda a extensão do cabelo. O ideal é que não encoste no couro cabeludo, tá? Fique só no fio mesmo. Ok. Esparramar bem pelo cabelo. Agora você vem com o pente. Não é bom você ter contato com o produto, né, diretamente com a sua mão. Então pra isso, se você quiser usar uma luva, alguma coisa assim, tudo bem. Como eu já conheço o produto, eu não vejo necessidade, tá? Mas aí fica bem a critério de você. Não deixe encostar no couro cabeludo. Mais superficial mesmo. Não. Se é um cabelo maior, você pode ir dividindo mechas por mechas. Tem até um outro vídeo aqui no canal que eu explico como fazer selagem também. Só que o produto, o cabelo precisou de ser dividido porque o cabelo tava bem grande. Nesse caso aqui, como o cabelo tá bem pequeno, é bem tranquilo você trabalhar só dessa maneira. Isso é prático, né? Pro seu dia a dia acaba sendo bem prático também. Se por ventura encostar no couro cabeludo, dependendo de pessoa pra pessoa, pode arder um pouquinho e tal, mas essa ardência acaba não causando nada, nem vermelhidão, nem ferida, nem nada não, tá? Pode ficar tranquilo. Passado todo o produto no cabelo, da forma que a gente passou aqui, é preciso dar um tempo de pausa, tá? Esse tempo ele varia de 30 a 40 minutos. Então, passou esse produto aqui no cliente, você bota ele sentado lá na cadeira e vai fazer outro cabelo, né? Você pode fazer mais um cliente no intervalo desse produto. Então, vamos aguardar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta finalizando esse cabelo, beleza? Pessoal, então, tempo de pausa, 30 minutos. Nós vamos agora enxaguar esse cabelo. Uma coisa muito importante é você não enxaguar o cabelo 100%. Você vai deixar ali em torno de 10% do produto no cabelo, tá bom? Então, vamos agora pro tanque, pra enxaguar esse cabelo e a gente volta. Então, depois de lavado, nós vamos agora secar esse cabelo. Agora, nós vamos escovar mesmo, tá? Secar escovando. Ok? Aquele mesmo esquema de secar a raiz primeiro e depois as pontas. Vamos lá. 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 Olha só, então nós secamos bem esse cabelo, agora nós vamos trabalhar com uma prancha para fazer selagem, tanto faz prancha de cabelo feminino quanto cabelo masculino. O ideal é que ela esteja no máximo em duzentos e poucos graus para alisar bem esse fio. A gente começa aqui primeiro pela frente. Essa fumacinha aqui sai é uma fumaça normal, porém é uma fumaça que não vai incomodar o seu cliente do lado, não vai te incomodar. Quem vê a necessidade de usar máscara, fique à vontade, mas não há necessidade nenhuma não. Lembrando que quanto mais vezes você pranchar o cabelo, mais liso vai ser o resultado, tá? Então vamos supor, se você quer fazer aquele cabelo bem liso, recomenda-se passar aí umas dez vezes a prancha em cada seção, em cada mexinha, tá? Se você quiser um cabelo só para tirar o volume mesmo, dar uma quebrada no anelado dele, você passa aí umas cinco vezes, sete vezes. Esse aqui eu não quero que fique extremamente liso, só para dar uma soltada mesmo. Tem cliente que não quer aquele cabelo extremamente liso. Então nós temos essa opção de pranchar mais ou menos. Se você não pranchar direito nessas regiões que são menores, depois que você lavar o cabelo, ele vai ficar bem enroladinho. Vento frio novamente. Agora nós vamos levar ele novamente para o lavatório e vamos passar uma máscara hidratante também da Babum, tá? Porque vai selar esse cabelo, vai deixar ele mais macio e tal, e vai dar uma hidratada e consequentemente ele vai ter aquele aspecto bem mais liso, beleza? Vamos lá? Então esse é o resultado depois do cabelo lavado, tá? Ó, bem mais liso, né? Aqui você pode finalizar como você achar melhor, né? Ou jogar ele para cima, fazer esse cabelo mais arrepiado, pode jogar ele de lado, como você achar melhor. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, como usar selagem, né? Da Babum, um cabelo que não era tão anelado, é um cabelo um pouco, um anelado um pouco mais leve e tal. Espero que vocês tenham curtido aí, entendido. E agora tem um próximo vídeo que é a finalização desse cabelo com a Ultra Hold. Então você pode clicar aqui embaixo aqui no link que está na descrição e assistir esse vídeo lá da finalização, tá bom? Tamo junto, um abraço, seu Elisa. Ah, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like aí para a gente fazer o canal crescer a cada dia. Valeu, tamo junto!